O preço dos alimentos subiu 3% só em março. O índice é o dobro da inflação, segundo o IBGE, por causa da guerra na Ucrânia, valor especial de fertilizantes, desse monte de coisa, e também de energia. O preço parou lá em cima, disparou. Segundo alguns especialistas, o preço dos alimentos deve começar a cair. Olha que notícia boa. Só que em 2023. Veja. Toda vez que a dona Silvete vai às compras, é aquela ginástica para tentar economizar. Ou substituir o produto, ou pegar uma quantidade mínima possível. Tomate, por exemplo, eu peguei 3. Não consigo comprar 1 kg. No mês passado, entre os vilões apontados pelo IPCA, que é o índice que mede a variação dos preços, estão a cenoura, que subiu 31,47%, e o tomate, alta, de 27%. Agora não dá para comprar por quilo, é por unidade. Estou pegando o mais em conta. Cenoura é grande, está mais cara, a benol está menos cara. Estou pegando a menor. Aí eu não estou pegando mais pepino, porque está muito caro também, pimentão. E na lista dos produtos que tiveram alta, estão também o leite, óleo de soja, frutas e o pão francês. O mês se torna mais longo e o salário mais curto. Em março, os preços dos alimentos subiram 3% de acordo com o IBGE, o dobro da inflação. Segundo especialistas, esse aumento tem relação com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que impulsionou os preços dos combustíveis e dos fertilizantes. E ainda, o conflito também impacta nos preços de commodities importantes para o Brasil, como milho, soja e trigo. A projeção no mercado financeiro, com base no sistema de expectativas do Banco Central, é de que o custo da alimentação em casa, que reúne as diversas categorias de produtos consumidos pelas famílias, suba 8,65% este ano. Continua sendo uma expectativa, infelizmente, negativa, porque os preços tendem, os alimentos de todos os produtos, tendem a subir. Também, isso nós somamos um ano eleitoral, um ano, então, de incertezas. Essas incertezas também são colocadas no cálculo da inflação. E aí, isso nós vamos ver, então, um aspecto em que esses preços tendem a subir durante o ano de 2022. A previsão é de que o cenário só deve melhorar em 2023. Enquanto isso, o consumidor se vira para tentar pagar as contas. Comprei o básico, meia dúzia de sacolas e quase 100 reais. Exatamente. Isso aí é uma pesquisa da PUC ontem falando que, em um ano, a inflação dos alimentos em Curitiba é de 20%. O que quer dizer isso? O que você comprava com mil reais, você tem que comprar hoje com 1.200. A mesma coisa que você comprava com mil, você compra com 1.200. Ah, vamos lá, mercado, o que você comprava com 100, você gasta 120. É isso que quer dizer. O que vai conter essa inflação dos alimentos, ninguém consegue responder. Talvez a queda no valor da energia ajude. Você precisa produzir, você precisa de energia. A queda no preço dos combustíveis também ajuda. Você precisa de combustível para poder produzir. E, definitivamente, eu fui lá na guerra da Ucrânia por causa dos insumos que vêm de lá. A guerra da Ucrânia e da Rússia. Muitos insumos vêm de lá. 85% de fertilizante que a gente consome vem dessas regiões. E aí, como é que faz o negócio desse? Eu quero fazer uma reportagem sobre o pó de rocha, que pode substituir grande parte desses fertilizantes, é um produto brasileiro. Quero ver se eu encontro isso aqui no Paraná para contar para você sobre esse pó de rocha, que substitui praticamente todos os fertilizantes e é uma tecnologia brasileira de uma professora de Minas Gerais. Hoje ela até tem uma empresa que faz isso. Pode ver se existe isso aqui já no Paraná. Ó, se você suspeitar aí, por exemplo, ah, eu acho que a balança desse mercado não está funcionando direito, não sei o quê. A gente achou o telefone do IPEM, da ouvidoria do IPEM. É o 0800-645-0102. Está lá no GC, ó. Aqui embaixo a letrinha aparecendo para você, tá? 0800-645-0102. Você pode ligar no Instituto de Pesos e Medidas, tá bom? Então, vamos lá.